Eu gosto muito de fazer trocas, gente. E se você também faz trocas, nunca faça isso. Ó, aqui. Trocas, troquem comigo. Regras no mural. Gente, por que as pessoas colocam regras no mural? Gente, pra que as pessoas fazem isso se ninguém lê o mural? Ó, ninguém abre o mural aqui. Quem tem os itens no meu mural? Gente, ela quer fazer trocas usando o mural do Chamber. Só que ninguém, olha isso, ó. Tá vendo? Ninguém, gente. Ninguém. É só ver que ninguém abre o mural pra ler nada. Por que as pessoas insistem em coisas como essa? Sério. Ela quer trocar os itens do mural dela, gente. Ó, aceito trocas pelos itens do meu mural, gente. Meu Deus do céu. Ah, e olha, ninguém tá vendo aqui o mural dela. Ninguém vê o seu mural. Ai, ai, ela continua insistindo aqui. Ô, meu Deus. E gente, não faça isso no AJ. Porque, olha só. Olha, quando você clica, tava. E não abre por uma longa eternidade. Você não consegue ver nada dessa coisa de um mural. E você só fica aqui travado. Exatamente desse jeito, gente. Exatamente desse jeito, gente. Então, não faça isso no AJ. Não peça pras pessoas lerem o seu mural. Vai sendo aqui. Nossa, teclado quebrado. Ai, não tem ponto de interrogação. Não dá pra fazer pergunta. Ah, filho. Ah, ele entendeu. Ai, mas é muito complicado jogar num teclado quebrado. Ai, que raiva. Ai, que raiva. Essa interrogação. Ai, você tá gravando? Ah, eu gravando aqui? Não. Deixa eu falar aqui. Ah, eu gravando. Ah, cadê essa interrogação? Ah, não dá. Ai, vai assim mesmo. Pronto, foi. E a bola tá gravando. Ah, não. Não, ops. Não foi o que eu quis dizer. Ai, meu Deus, que saco esse teclado. Ai, que raiva. Ai, que raiva. Sem interrogação. Não pode gravar, participar. Ué? Por que ela não pode participar? Peraí. Ué, por que ela não pode participar? Ai, sem ponto de interrogação. Ah, que raiva. Meu Deus, sem interrogação. Não dá. Poxa, não. Eu não quis dizer. Na verdade, eu tô sem interrogação. Ai, meu Deus do céu. Ser sempre assim? Ai, meu Deus. Ai, ela entendeu tudo errado. Ai, socorro. Eu sempre assim? Ah, tá muito difícil essa conversa sem ponto de interrogação. Ah. Nossa, ela ainda confirma. Ai, gente. Não, socorro. Eu não tô confirmando nada. Meu Deus, gente. Ó. Tô sem ponto de interrogação. Só isso. Eu sei que você nunca me daria um alto. Por que isso, Kat? Onde ela tirou isso? Porque eu nunca daria um alto pra você. Ai, meu Deus do céu. Vai sem ponto de interrogação mesmo. Ai, meu Deus. A carinha que ela mandou. O que foi? Ah, opa. Já me entendeu errado de novo. Ai, meu Deus do céu. Ok, tchau. Ah, não, gente. Meu Deus. Ah, não dá pra jogar com o teclado quebrado. Aff. Gente, normal. As vezes eu preciso jogar AJ pelo celular, né? Como agora. E o problema é usar teclado com autocorretor. E o meu telefone tá com o autocorretor. Né? Então, isso pode ser um problema. Mas ok, né? Tá, meu amigo quer vir aqui. Hum. Mas a toca tá trincada, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Quer que eu abra a toca? Quer que eu abra a toca? Ah! Ups! Ai, corretor! Meu Deus do céu! Não! Meu Deus! O quê? Que macabro! Eita! Não, gente, não! Ai, que isso! A toca se assustou aqui! Ai, meu Deus! Lutando ainda aqui com o corretor. O que você quer de Natal no AJ? Ah, eu quero... Cocar! Ah! Opa! Cozar não! Não! Cozar não! Meu Deus do céu! Deve ser de alergia! Ah! Ai, não! Corretor maldito! Ah! Ai, meu Deus do céu! Você tá com cozeira! Ah! Não! Não! Ah! Que cozeira! O quê? Esse corretor me mata! Ah! Ai, meu Deus! E o outro ainda pergunta se é alergia! Socorro! Não! 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 É! Não! Não! Ops! Eu disse... Não! Não! Eu disse alergia! Ah! Meu Deus do céu! Eu sei! Ah! Que corretor doido esse! Socorro, gente! Não dá pra jogar com esse corretor! Ah! Não! Jogue AJ pelo celular com alto corretor! Ah! 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 Ah!